E aí, doutor Márcio, agora rumo à vitória, rumo à vitória. Rumo à vitória, faltam 15 dias para a eleição, nosso time é de primeira, nosso time vai chegar junto e nosso time vai ganhar essa eleição para Macaé. De coração por Macaé, e no dia 2 de outubro, vote certo, vote doutor Márcio Bittencourt, 15001 e doutor Luiz. Vamos firme para a vitória, vamos firme para o sucesso. Um abraço e um beijo no coração de todos.